Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, levou uma facada na região da barriga durante um ato de campanha em juiz de fora, na tarde desta quinta-feira. Um suspeito foi preso. Bolsonaro foi levado à casa de misericórdia de juiz de fora. Devido ao esperado aumento do número de veículos nas estradas por causa do feriado do dia 7 de setembro, a PRF vai limitar o trânsito de veículos pesados com excesso de carga ou dimensões em estradas federais de pistas simples. A medida faz parte da Operação Independência, iniciada hoje e se estenderá até a meia-noite do próximo domingo, dia 9. Um dos principais alvos da Polícia Civil no combate ao roubo de cargas do Estado foi capturado nesta quinta-feira. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir pulando telhados de residências, mas foi preso ao se esconder no banheiro da casa de um primo. Mesmo após a captura, ele ofereceu dinheiro aos policiais civis, motivo pelo qual também foi dada a voz de prisão por corrupção ativa. Essas e outras notícias você confere em nosso site, acessando www.lagoatv.com. Acho que agora ficou legal, né?